Fala galera, eu sou o Gabiru, está começando mais um Botafogo Podcast, é um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez, essa é a primeira temporada, vamos ter vários e vários jogadores, pessoas ligadas ao Botafogo para você saber muito mais, e deixe seu like e já compartilhe essa live porque é muito importante para a gente, vamos crescer juntos com a nova Botafogo TV, ao meu lado Cadu Macri, prazer também inenarrável tê-lo aqui Cadu. Tudo bem Gabiru, um grande abraço, um abraço para toda a turma que está acompanhando a gente nesse novo trabalho da nova Botafogo TV, a gente espera que a galera se divirta, que com certeza tem muita resenha boa, muita história bacana para a gente contar, relembrar, se emocionar e emocionar quem está em casa. Esse é o podcast Botafogo que traz nada mais nada menos Cadu. Tem algumas formas de chamar né, Raio, Jacaré, Juniors. Júnior Santos, Júnior Berimbau, enfim, tem algumas formas de chamar aí. Seja bem-vindo meu amigo, muito obrigado pelo carinho por estar aqui com a gente, por ter tirado esse tempo para conversar com a gente, e fale um oi com a torcida aí, você que está passando por uma fase sensacional e o carinho que todos sentem por você, tanto com o torcedor quanto os funcionários aqui do Botafogo, todo mundo fala bem, eu nunca vi, não, você tem que conhecer o Júnior, tem que conhecer o Júnior e graças a Deus estou tendo essa oportunidade aqui, muito obrigado por estar aqui no podcast. Muito obrigado, boa tarde, manda um abraço aí para a torcida, para todos que estão nos vendo aí, nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, podendo representar aí o Botafogo, estou muito feliz também pelo momento, é isso aí. A gente tem um videozinho de introdução para você, botar na tela. Sou o Júnior Santos, tenho 27 anos e sou o novo atacante do Botafogo. A velocidade, a força, chute também, pretendo mostrar essas características aí para a camisa do Botafogo. O Júnior Santos, tenho 27 anos e sou o novo atacante do Botafogo. O Júnior Santos, tenho 27 anos e sou o novo atacante do Botafogo. Sensacional, sensacional. Essa apresentação gostei da Barbista, da apresentação. É, agora está mudado. É, deu uma mudada, sempre só assim, deu uma mudada, vira o ano. Ano novo, vida nova e roupagem nova. É, isso aí. E o bacana da apresentação dele é a sinceridade, né? Ele falou três coisas assim das características. Força, acho que ninguém mais duvida. Velocidade, menos ainda. E o chute. Então assim, naquela apresentação, né? Sempre uma forma de se aproximar do torcedor. Você trouxe suas três principais virtudes e comprovou. Além de tudo, dá para incluir uma quarta. A sinceridade, porque você falou o que tinha de bom e está mostrando. É, eu sou bem assim. Eu conversei também, conversei com algumas pessoas assim próximo a mim. Eu sempre falava assim, pô, esse ano vai ser meu ano. Então, tipo assim, eu sabia, sempre soube que eu tinha essas características, né? Sempre mostrei. É, aí eu fico feliz agora, né? Pelo, os gols estão saindo, né? E tá, e as pessoas estão podendo analisar mais um pouco. Porque às vezes a gente, o futebol é resultado, a gente vê um resultado, sai um resultado e às vezes você acaba matando um jogador sem analisar ele, né? Não sei. Mais ou menos isso aí. Eu fiquei preocupado com ele na altitude. Falei, o Júnior vai correr, alguém tem que avisar para ele não correr tanto na altitude. Você foi duas vezes, né? Foi na LDU e agora aconteceu a Aurora, né? E a sua velocidade é algo incrível, né? E a sua inteligência também ali no ataque é sensacional. E que temporada você vem fazendo. Queria que você contasse um pouquinho de como começou isso tudo, né? De conceição do Jacuípe para o mundo. Quero que você conte um pouquinho como você começou a jogar bola, né? A gente sabe da sua história no começo, mas eu quero ouvir de você. Eu já contei várias histórias, né? É bom, a gente está aqui para ouvir histórias e vamos... E às vezes vai relembrando, né? Às vezes você conta a história e relembra um trecho. E geralmente, assim, nunca tive a oportunidade, assim, de contar algo, assim, do começo. Profundo. Profundo. Com o tempo, né? Aproveita que tem tempo, não precisa reduzir a história. É, tipo assim, quando eu comecei a jogar, eu... Primeiro, eu começo muito tarde, né? Começo com 12 anos, começo a treinar, assim. Era, nossa, muito ruim. E aí eu começo a jogar em futsal, golzinho, entendeu? Eu acho que, cara, eu assistia muito vídeo de Ronaldinho Gaúcho. Tinha um DVD que saiu na época. Era Joga Bonito, eu acho, que era do Ronaldinho na época do Barcelona, que dá uma entrevista. Da Mike. Aí, ficava assistindo aqueles vídeos, né? Eu comprava a camisa do Ronaldinho, colocava essa camisa. Era teu ídolo, então, na época? Era, na época, assim. E aí ia pro campo, sempre gostei de assistir esses vídeos, assim, ia pro campo e aí tentava fazer a mesma coisa. E aí ficava dizendo, não, eu sou o Ronaldinho, amarrava a camisa na cabeça. Começou lá no alto, hein? É, não, eu sempre tive essa imaginação, assim, de... No campeão de terra ali, descalço, achar que tava na Champions. Tem vídeo meu no YouTube jogando, assim, no campeão de terra, descalço. Sensacional. E quais foram, assim, as dificuldades, né? Porque, assim, é da característica de muitos, dá pra dizer a maioria dos jogadores brasileiros. Família pobre, dificuldade, em algum momento ter que escolher entre escola e carreira. Ou trabalho, largando a escola, largando a carreira, tendo que trabalhar pra ajudar em casa. Olha a foto aí. Lá de trás, né, hein? Relíquia, hein? Relíquia. Cabelo sensacional. Ele falou, né? Cada época um estilo, e aí tá com a barbixa aqui, né? Só no queixo. Só no queixo, é. Eu sempre mudava, sempre desistia. E aí, com essas fotos, a gente até consegue... Isso aí é o quê? Campeonato Amador, né? Amador, é. E aí, queria que você falasse um pouquinho do teu início, dentro dessas dificuldades de casa, família, às vezes, responsabilidade de ter que colocar o sustento em casa. Tem muito jogador que passa por isso. Conta um pouquinho nesse sentido aí, se você teve que atrasar um pouco tua ida pro futebol pra ter que trabalhar em outra coisa. Assim, no início, quando eu parei, eu parei de jogar futebol, assim, com 16 anos eu parei, parei, parei mesmo, assim. Nem jogava mais, né? Aí eu já tava com 21 anos, a mente já tava já mais evoluída, mas com 15 anos, mais ou menos assim, eu tinha parado. E não queria jogar e... Você achou que não ia dar pra virar jogador? É, acabei... Eu tinha muita... Muitas pessoas me levavam, né? Ah, vou fazer teste aqui e ali, mas não consegui ficar numa equipe. Então, imaginei, assim, que não... Não é pra mim. Não é pra mim, é. Pô, não é pra mim. E isso aí me fez eu me decepcionar e acho que frustrar, né? Você ter um sonho, assim, te frustra um pouco. Aí... Ter que desistir, né? É. Você sai daquela coisa assim, pô, será que eu sou tudo isso? Será que eu vou conseguir? Ou a rotina também, você fazer um teste aqui, um teste ali, aquele medo de... Não, medo, né? Aquele desafio de você sempre evoluindo, evoluindo. E talvez pra você começar tarde também, né? Tarde, lógico, em relação a quem passa pela base. Como é que foi isso lá? Então, é... Isso aí me deu, eu desisti, eu fiquei frustrado, né? E, assim, eu nunca fiz um teste. Teste em time, nunca fiz. Assim, eu ficava frustrado quando eu ia fazer as peneiras e não passava nas peneiras, entendeu? Eram muitos meninos, né? Muitos meninos, né? Cem meninos, às vezes passava um. Às vezes passava um, entendeu? Então, às vezes dez minutos, você não pegava na bola direito. Então, isso me frustrou, entendeu? Então, eu achava que a oportunidade era muito pouca, ainda mais interior. Então, com essa idade, aí eu parei. Era um pouco também rebelde na minha adolescência. E aí, conheci bebida, assim, noite, festa. E aí, fui por outro caminho, entendeu? Aí acabou... A frustração você acabou levando pra esse lado, né? Já que eu não virei jogador, vou curtir, né? Vou curtir, é isso aí. Como é que era? Você andava de cavalo? Conta dessa sua... Não precisa contar tudo da bebedeira, mas se quiser contar também, tá tudo liberado. É. Não, então... Essa foto é maravilhosa. Essa foto não merece sua tatuagem, cabelo. Caraca, mano. Não, então, essa foto aí já foi de um tempo mais... Mais lá na frente, aí. Eu já tava aí com 20 anos, 21 anos, aí. Mas eu já gostava, tipo, minha infância toda foi essa infância, assim, com animais. Meu pai gostava de criar animais, vaca. Então, sempre viveu perto, né? Sempre vivi perto, é. Meu pai trabalhou em fazenda também. É, então, já crescendo assim, aí não tem medo, né? Porque tem muita gente que tem medo de andar cavalo. É, não, não. Não tenho medo nada. Coloca o cavalo pra andar? Bota o cavalo pra andar? Eu tenho um cavalo. Você tem um cavalo? Eu tenho um cavalo. E mais histórias dessa época, assim? Você lembra com carinho, né? Porque quando você sai de um lugar desse, de amigos, de sentir a família ali perto, de você olhar, conhecer todo mundo, essa história marca pra sua carreira, né? Pra você ter chegado aqui, ter chegado tão longe, tá tendo essa fase maravilhosa, assim. Gostaria de saber mais histórias desse começo. É, então, aí, esse começo meu, mais ou menos o começo que, falando sobre a minha infância, falando sobre a minha infância, eu parei e aconteceram algumas coisas, assim, na minha vida, entendeu? Que eu, meu pai sempre quis que eu fosse jogador de futebol, sempre acreditou em mim. Você falava, pô, meu filho, você joga, todo mundo fala e tal. Aí, com 20 anos, eu... Já essa vida que você curte, né? Sai e tal. Com 20 anos, eu começo a trabalhar. Aí, vou pra Salvador, né? Trabalhar em busca de trabalhos. Só pra... Se manter, né? Se manter, me sustentar a ser um homem, não ficar, né, nas costas do meu pai, nem nada. Aí, fui trabalhar e... Nisso que eu trabalhava durante a semana, fim de semana, eu comecei a jogar em alguns bairros lá. Só de onda, né? Só de... Só de onda. Pra manter a forma e tal. É. Aí, quando eu comecei a jogar, pô, comecei a fazer gol e tal. Aí, teve um campeonato no estádio. Aí, me levaram no estádio de Camarçaria aí. Aí, você já começou a sentir o gostinho, né? É, tipo, cheguei lá, não, arrebentei, tipo, no jogo, sabe? Aí, os caras, pô, que é esse neguinho aí? Essa época já era Júnior Birimbau ou ainda não? É, tipo, algumas pessoas, como é seu nome e tal? Mas, Birimbau, se fosse só. Ah, Birimbau, Birimbau. Era só Birimbau. Só Birimbau. Baita, baita apelido. Baita apelido. É, igual tava o nome da minha cidade, é Birimbau. Aí, foi pegando, pô, tem um atacante chamado Birimbau e tal. Aí, os caras me ligavam, ô, mano, pô, eu não te conheço, não. Me falaram que você joga muito e tal. Falei, ó, minha diária é tanta. Aí, já comecei, entendeu? Já começou a faturar um pouquinho. Já, comecei a... Valorizar um passe, né? De 100, fui pra 200. Daqui a pouco eu tava pegando 300, 400 por jogo. É. Aí, adicionava o teu salário do trabalho de circulação. É, mas eu ficava muito cansado, porque, pô, batia a massa o dia todo, carregando cimento. Entendeu? Era um cansaço forte, físico. Pra chegar pro jogo também, né? Tá entendendo ainda? E eu não trabalhava só de, tipo, fazer a carpintaria, como foi essa foto aí. A gente tava fazendo um quiosque. O que aparecia, você pegava, né? É, não. Não tinha... O Santos, ele trabalhava um pouco de músico também, né? Parece a carreira de músico. Você trabalha de tarde, aí, pô, de noite parecia um show ali. Eu cobrava meu cachê e fazia um... É. O que tinha de oportunidade pra você faturar, você... Eu fui da ação. É, mesmo? Fui tudo, trabalhei na beira da praia, tipo, comecei a me virar. Só que era muito cansativo. Eu tinha uma rotina, eu era meio que aceleradão, então... Você trabalhava de manhã, de tarde, de noite e só dormia. Trabalhava, é. Aí, depois do dia seguinte, igual. Igual. Entendeu? E todo mundo gostava de mim, porque eu sempre fui um cara, assim, de exposição, assim, sabe? Pau pra toda hora. Vamos embora, vamos embora. É, não, e tal. Pô, vamos bater um alaje, mano. E eu tava lá. Aí, eu era aquele cara que dava a vida mesmo no trabalho. Então, fazia um negócio certo. O que você aprendeu na Varsa que você pode usar hoje, assim? O que você aprendeu nesse começo que você vem por um caminho diferente, que você fala assim, isso me ajudou a certos atalhos no campo? A imaginação. O imaginar, entendeu? Criatividade, né? A criatividade. Eu acho que é por isso que o... não dizendo que não desmerece na base, que é essencial o jogador ter a base. Só que o jogador também que vem desse... do chão, é como se, sabe, ele vivesse a paixão do futebol ali e é ali que ganha, eu acho que é ali que ganha sentido a coisa, sabe? É, porque ali você, além de estar driblando os adversários, você tava driblando a tua frustração, as tuas dificuldades. Ali em campo era mais do que o futebol, né? Isso. De treinar, ter base, bate de chapa. Você driblava o adversário que você sabia, que ali era a minha chance de ganhar um dinheirinho no final do dia. Mais gente me conhecer pra eu jogar mais jogos. Então, você encarava aquilo ali como se fosse, a gente fala muito, né? Um prato de comida. Tipo, é isso, isso. Porque assim, o que é que acontece? Quando você pega um cara humilde, um cara assim que veio de lá mesmo, assim, numa situação extrema, que ele não acredita que pode chegar no alofante, então ele já traz consigo acho que os sonhos, sabe? Sonhos, as imaginações. E aí você pega aliado a um trabalho de base, entendeu? Aí cresce o... Entendeu? É algo que vem com amor, é um dom, tá entendendo? É um dom que tem no jogador, porque se você for pegar, uma coisa é comum, mas várias coisas não é incomum. Tem um segredo aí, porque você vai pegar a Garrincha, tá entendendo? Você vai pegar Ronaldinho Gaúcho, Pelé. A lista é grande, né? Então assim, são jogadores que, fora os outros, né? Os jogadores, eles trouxeram esse negócio do campo, da dificuldade, entendeu? Da pobreza. Do tipo, eu tô jogando ali, eu preciso ganhar, eu preciso virar jogador, porque é pra minha mãe, pro meu pai, pra minha família. Poxa, é isso aí. É assim, não sou só eu que tô em campo, né? Tá entendendo? Quando o técnico me chama e fala, vai, você tá rindo você, teu tio, tua avó, tua mãe, teu pai, tá todo mundo aqui, né? Você tá entendendo? Tá representando todo mundo. Tua condição da onde tu viveu, da onde... Entendeu? Então isso eu acho que é um dom, porque assim, eu tava vendo a história do futebol brasileiro e eu gosto muito, eu sou apaixonado por futebol, né? E aí eu tava vendo a história do Pelé, né? Tipo, quando ele fala pro pai, eu vou ser campeão do mundo. Cara, imagine aí, o que é que tá acontecendo na cabeça dele, imaginação. Nossa. A gente tem um vídeo seu, dessa época. Vamos ver aqui. Dá pra aí, DJ. Olha lá, descalço, sentindo a terra. É, bom demais, né? Tem uns vídeos desses aí que eu falo. Choveu na época, né? Dá pra ver ali, né? Que atrapalha um pouquinho. É mais uma barreira, né? É. E ali era 3 contra 3, né? Ou era você contra o Rapa? Não, era 3 contra 3, é. Que bacana, né? Todo dia, fim da tarde, eu jogava assim. Ah, que legal. Esse futebol te forma caráter, te traz amizades que você leva pra vida. E você que vem de um lugar menor, que depois vai pra Salvador, depois pra São Paulo. Isso, tenho certeza que você guarda até hoje, né? Essas memórias que nos formam, né? Formam o nosso caráter. É, quando eu vim pra São Paulo, era no interior, né? Pô, eu nunca tinha ido em São Paulo. Nunca imaginei que vinha em São Paulo. É quando eu vim... Você chega no Ituano ou o Ituano depois? Não, eu vou pra Oswaldo Cruz. É, eu vou pra Oswaldo Cruz. Eu vou pra Oswaldo Cruz. Que é lá a primeira oportunidade profissional, né? É, é. Lá que a tua vida muda. Caraca. Como é que você sai de Salvador, dessas peladas, e chega no Oswaldo Cruz? Porque tem aí... É uma distância, né? Alguém tem que te puxar e te dar esse salto, né? Como é que é essa transição? Então, quando eu jogava no Amador lá, como eu falei, né? Começaram a me ligar. Pô, não te conheço. Vem aqui. Fala, ó, eu cobro tanto pra jogar. Trezentos, quatrocentos reais eu cobrava. Aí eu falava, e os gols, cem reais. Se eu fizer dois gols e tal. Pô, e tal. Falei, ó, não. Mas você só paga se a gente ganhar. Mas pode ficar tranquilo que eu vou fazer os dois gols. Que garantia, hein? Aí eu falava aí. Você botava sua diária em jogo. Se não ganhar... Não, se não ganhar... Não, se não ganhar ele não pagava os gols. A diária era obrigatório pagar. A diária tava certa. Se você metesse dois gols, mas fosse três a dois perdendo, não recebia pelos gols. É, não recebia. Entendi, entendi. Mas eu falava, não, mas eu vou fazer o gol. Vou fazer os gols e vamos ganhar. Uma coisa meio túlio, né, Cadu? Tem que confiar no seu taco. Tem que confiar. Se você não confiar em você... É a lábia pra ganhar o dinheiro. Pô, quem vai pagar? Se você ficar em dúvida, o cara vai ficar em dúvida. Exato. Pô, o cara... Certamente os caras faziam essa pergunta. Pô, e os gols? A gente vai pagar esse valor e tal? Você faz gol mesmo? Fala, ó, vamos fazer isso? Eu vou fazer dois gols. Então você me dá sempre por gol. Fechou? Fechou. E aí tu ganhava os caras. E aí, gol, gol, gol. E metia gol. Vitória, 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 bicho. E aí todo mundo falando, nessa aí o cara falou, mano, tem um cara aqui, um maluco aqui que tá bem e tal. Aí me chamou a primeira vez, eu meio que não quis ir, porque assim, eu tinha alugado uma casa e aí tava comprando minhas coisas, entendeu? Solteiro ainda. Isso na Bahia. Não. Já casado. Não, é. Não. Namorando. É, mas eu não complico com mim. Não, porque o casado tem um tipo de necessidade, o cara solteiro financeiramente uma outra, o cara enrolado fica no meio do caminho. É, é porque assim, eu fiquei numa situação assim, o meu início de trabalho, né, eu trabalhava bastante, quando passou essa transição do trabalho pro futebol, ficou um pouco corrido minha vida, porque como eu era amador, eu tinha que ir de um... Se deslocar a cidade da Bahia. Era uma melhora de vida, mas eu tinha que estar vivendo futebol, então no começo é bem difícil. Então eu tinha que deslocar, né, eu ficava nesse tempo num... Viagem de fusão. As coisas não deu certo. Ah, entendi. Entendeu? Aí deu uma travancada no aspecto amoroso, familiar. Isso, é. Você investiu na hora mais no futebol. Dá pra dizer isso? É, larguei muita coisa pra viver o futebol. E aí quando o cara falou assim, pô, tem uma oportunidade, o Dorival o nome dele, amigo, cara que me ajudou bastante. Aí falou assim, pô, tem uma oportunidade lá em São Paulo. Aí eu falei, vou pensar e tá. Falei, pô, tem minhas coisas aqui que eu comprei, fogão, geladeira, ventilador, as coisinhas simples, mas que era... E era trabalhoso. Fruto do seu trabalho, né? É, pô, você ir comprando uma TV, o negócio, era... Você suava, né? Era suava. Apanhava em campo, né? Tomava falta pra caramba. Caraca, aí você tinha que fazer tudo, porque você tem aluguel, tem essas coisas pra você ir comprando pra dentro de sua casa. E aí, você demorou pra conseguir, entendeu? Porque você tem que se alimentar. Eu tinha filho na época também, então tem que comprar as coisas dos filhos. Então assim, era um dinheiro que pegava, mas já acabava, assim. Chegava e já ia embora no mesmo dia. É, aí eu falei, pô, tenho que largar isso tudo pra ir pra um lugar pra ganhar menos do que eu ganhava. Pra tentar. Pra tentar. Já tarde. É, do tipo, mais vale um na mão do que dois voando, né? Um ditado popular. Mas só que um voando era carreira profissional, né? É. Assim, por mais que fosse uma equipe pequena de São Paulo, era a chance de mudar a tua vida. E essa adaptação, como é que foi? Porque você tá indo pro profissional, uma coisa diferente da outra, é claro. E como é que você se exigia, né? Pra dar certo, né? Aquilo que você pensou com 16 anos, você pensando no profissional. Então, é... Primeiro, eu fui. Chegando lá, eu falei, eu tenho que fazer o que eu faço de melhor, que é o drible. Eu sempre fui um cara de... De um drible muito... Então, quando eu cheguei lá no Oswaldo Cruz, os caras já passaram mal os zagueiros. Aí o cara falou, opa... Só que eu tinha alguns defeitos e o Luciano Baiano me ajudou bastante. Questão de finalização, me ensinou muito bem. Hoje eu bato bem na bola, assim, agradeço muito a ele. É um cara que trabalhou comigo. A gente... Eu treinava e depois do treino eu trabalhava com ele. Treino específico, né? Treino específico. Treinava com todo mundo. Tinha dia que era folga e outro que eu ia treinar. Ia sozinho treinar. Eu e ele. Você precisava correr atrás do tempo perdido, né? Isso. Do que você não teve na base. É. Só que aí eu tinha um esforço, tá ligado? Falei, mano, o que é que eu tenho que aprender pra melhorar? Pra ser um cara bom? Ele isso. Eu falei, então, se eu chegar até aqui, eu tenho que ir. Sensacional. É, e assim, você... Eu tenho que trabalhar. É, mano. É o Cristiano Ronaldo, né? É, e nessa... Até me lembro da parte que você fala, que o teu pai falou, cara, tu vai virar e tal. Quando é que foi a vez que você falou com o seu pai, dentro do momento, assim, pai, desistir do futebol? Como é que ele reagiu ao dia que você falou que desistiu? Cara, eu tava lá... Ele tentou te convencer ainda? É, eu tava lá, eu comecei jogando, né? Só que assim, eu fazia as jogadas tudo, eu não tava com número alto de gols ainda. Tava, acho que com dois gols na época. Mas jogando pra quarta divisão, 23 anos, eu ia fazer já. Já fazia 23 anos, no mesmo ano ali, eu fazia 23 anos. Falei, mano, o que é que vai me ver aqui? Tipo, eu pensei assim, tá vendo? O que é que vai me ver aqui? Mas tava indo bem. E aí, a gente veio de uns resultados ruins. E... A gente ganhava o dinheiro lá quando ganhava os jogos. E a pressão, né? De ter que mandar recurso lá pros meus filhos lá, na Bahia. E eu falei assim, cara, acho que eu vou parar. Não vai dar certo isso aqui. A gente tinha que ganhar, acho que, dois jogos pra se classificar. Aí eu falei, cara, aí liguei pra meu pai, desanimado. Aí ele... Não, se você vir pra casa, não fale mais comigo e tal. Ixi, que pressão. Que pressão, pô. Ele me deu uma palavra de ânimo, mas aí eu parei pra pensar e falei, não, vou ficar aqui. E aí a gente foi bem. Eu no... No penúltimo jogo... Não, no último jogo, a gente pensava vencer o líder. Aí eu fiz dois gols. O líder e você fez dois gols? Fiz dois gols. A gente venceu, classificou. E nessa classificação foi que meu empresário me enviou e me levou pro Ituano. Então, se a gente fosse... O teu empresário dessa situação, ele é teu empresário até hoje? É, até hoje. Sensacional. A gente jogou contra... Tem um vídeo ainda que viralizou na internet e tudo. A gravação desse jogo. O cara narrando, emocionante. A gente tava dando 1x0, gomeu. E aí, pênalti pro Vossen. Ele estava um invicto, mano. A gente já perdia pra ninguém. Tinha bom pra caramba. A gente tava oscilando na competição. E aí, se o cara fizesse o gol e empatasse, terminasse empatado... Vocês estavam fora. Estavam fora. E era o quase último minuto de jogo, mano. E o cara foi pra bola. Ele jogou no Santos. Esse moleque era muito bom. Eu nunca acreditei que ele ia perder o pênalti daqui. Perdeu. Perdeu. Caraca, ele perdeu o pênalti, mano. Mano, e aí na hora que ele perdeu o pênalti, eu já tenho essa característica de... De se mandar. E aí, na hora que ele perdeu o pênalti, o zagreiro da gente tirou pro lado. O lateral dominou. Acho que dominou. Tocou no jogador da gente e eu já rasguei. Já se foi. Tuf, bola na frente pra mim. Eu já domino dando o tapa dele, meu goleiro, pênalti. Pênalti em você. Já caiu abraçado na bola. Nossa, já pegou a bola. Ninguém tira. Já fez um. Já fez um. Pênalti. Com aquele pra subir da Premier League, né? Do Watford e do Neister, né? É, é. Só que não foi gol, mas foi pegar o pênalti no último minuto. Contra-ataque do pênalti. E aí você sofre o pênalti, cai abraçado na bola. Alguém tentou te convencer, né? Não, não, não. Tava bem no jogo. Bateu. Aí bati. Saco, 2x0. Pronto. E aí teu empresário te viu? No outro jogo. No outro jogo ele te viu? No outro jogo. Porque a gente passou pra semifinal. Já classificou. E aí fica... Aí o pessoal já começa, né? Oitavas, quartas, aí já molheiro, empresário. Pô, os caras foram me ver, eu fiz um golaço lá. Os caras aí... Aí ele te abordou já no estádio, te ligou. Como é que funcionou essa parte? Não, acho que ele conversou lá e o Luciano Baiano, que me treinou, ele falava assim, mano, tô com... Ele ligou pra um monte de clube, mano. No Brasil. Ele ligou o Luciano Baiano. Ligou pra alguns empresários. Falou, mano, tô com um cara aqui muito bom. E tal. Mas a gente não tinha... Tipo assim, jogando na quarta divisão, né? Então foi um pouco difícil. Mas aí o meu empresário aí gostou, me levou pro Itoano. Sensacional. Você passou também pelo Japão. Eu queria saber se você sabe algumas palavras em japonês. Como é que você se comunicou lá? A gente queria conhecer um pouco da cultura japonesa. Só falar um pouquinho se você sabe... Falar alguma palavra em japonês. É, eu consegui, né? Algumas palavras. Falar algumas palavras. Murei, acho que foi três anos e meio. Quase quatro anos. Então aprendi, assim, tipo... Gambate Koraçai. Tipo, se esforce, por favor. É, então você pegou como se fosse um mantra, né? Uma frase em japonês. É, já pra levar pra tua vida, né? Já pra dar a levantada de manhã, né? É. Se esforce, por favor. Assim, acho que talvez resuma um pouquinho, né? Como foi tua vida lá no início, né? É, trabalhando em várias funções. Garçom, carpintaria e pelada no final de semana. Então se esforce, por favor. Talvez seja, assim, um mantra que você carrega. Sim. Assim, seja a forma de te motivar. E de lá, de lá você recebe o primeiro contato com o Botafogo. Como é que foi isso pra você? É, então... Que aí seria o primeiro... Assim, a Ponte Preta tem sua relevância, claro. Mas seria o primeiro grande clube da Série A do Campeonato Brasileiro a te procurar, né? É. Quando o Botafogo me procura, né? Assim, no começo eu tava passando por um momento muito bom lá no Sanfreti e tal. E aí vieram algumas coisas, assim, que me levou a ficar um pouco até triste, assim, lá no Japão. Aí, quando o Botafogo me procurou, eu fiquei muito feliz quando o Botafogo me procurou. E eu falei, cara, eu joguei muito pouco tempo no Brasil. Assim, não sei, cheguei a jogar Série A, joguei no Fortaleza e fui logo pro Japão. Falei, eu ainda tô com... Eu ainda tô com 27 anos, eu vou voltar pro Brasil. Aí eu falei com o meu empresário, falei com ele, ó, eu vou voltar, vou pro Botafogo. E eu creio que eu vou jogar muito lá e você, galera, vai me reconhecer e tal, vou ser reconhecido. Eu acho que eu tenho capacidade de chegar lá e mostrar o meu melhor. Aí ele falou comigo, não, vamos pra lá e tal. E acabei vindo pro Botafogo. A recepção da torcida, dos seus companheiros, né? Como é que foi essa chegada, né? Você chega ali no meio de 2022, estreia contra o Juventude, se eu não me engano. Sim, sim. Fora de casa, né? Como é que foi essa recepção dos companheiros? Como é que você chegou aqui... Opa, quase joguei meu celular. Como é que você chegou aqui e viu esse clima novo, esse lugar novo, esse lugar extraordinário? Então, quando eu cheguei aqui, pô, já fiquei muito feliz, o ambiente de treino já entrou se tinha uma paz, assim, já fiquei mais tranquilo. E quando eu vou pro jogo, né, pro meu primeiro jogo, acho que foi quatro dias depois, né? Foi rápido, né? É, acerta a documentação rapidinho, já fica regularizado. Eu não lembro, foi quatro ou foi três dias depois que eu cheguei. Só que lá no Japão, é doze horas à frente, né? Você tava com o fuso horário ainda trocado. Meu Deus, eu ficava de manhã, eu dormia e de noite ficava acordado. E ele entra de centro avante no primeiro jogo. De centro avante, é. O Tiquinho tava machucado. É um gol dele e um do Gabriel Pires. É, faço um gol, perdi uns também. Mas também, eu tava vendo dois goleiros, assim. Aquela hora era pra você estar dormindo, né? Caraca, não, tava muito estranho, abafando rápido. Pô, e no sul ainda, naquele estádio, o Alfredo Jacone. Com aquela névoa, né? Foi onze da manhã o jogo lá. Que, teoricamente, pra você, o teu fuso tava como se fosse onze da noite, né? Onze da noite, é. Já te dando sono, vontade de dormir. E eu não consegui dormir à noite esse dia. Não consegui. É, porque aí a adrenalina, né? Estrear, fazer gol, fuso horário. Não, acho que mais o fuso horário, sabe? O fuso horário me pegou, porque foi muito poucos dias, né? Quatro dias depois que eu cheguei. Ainda bem que você chegou, jogou e fez o gol, né? Eu acho que o marcante dessa passagem, e foi marcante pra mim, porque foi o primeiro jogo que eu narrei com a vitória, foi o jogo contra o Curitiba. Sim. Você tava endiabrado, né? Só faltou o gol naquele dia, né? Não entrou porque... No Newton Santos. Você com certeza lembra desse jogo. Lembro. Talvez naquele ano de 2022 tenha sido sua melhor atuação, só que sem gol, né? Sem gol. Você tribulou todo mundo pra fora, pra dentro, chutou de canhota. Bateu na trava. Não, mas se bem que nos últimos tempos também eu tenho tido muita... Tipo, a bola não entrava. Não tava querendo, né? Então, entendeu? Chutava e trava e goleiro defendia. Eu falei, caraca. É, porque assim, o atacante vive de gol, né? Não tem muito jeito. Por mais que você não seja um centroavante, e até com uma frase tua anterior, né? Quando você tava conversando com seu pai, que você só tinha feito dois gols, que você não tava se destacando, infelizmente, muita gente olha, pô, deixa eu ver esse cara aqui, 30 jogos, 4 gols, não serve. Pô, o cara não assistiu esses 30 jogos. Aí ele olha lá na estatística, 30 jogos, 4 gols, ele meio que te descarta. Então, o atacante, ele sabe que ele precisa ter a estatística alta pra aquela turma que não vê jogo, vê só número, né? Sim, sim. E às vezes, jogando ali de ponta, você precisa que o time esteja bem pra você, né? Todo jogador, quando o time tá bem, se destaca, começa a se destacar. E eu até queria pegar esse ponto, né? Porque você ficou pouco tempo na primeira passagem, né? Você chega julho pra agosto, joga 4 meses, tanto, e você vem emprestado. Aí o Botafogo queria que você ficasse, você queria ficar, só que você não pôde ficar. E aí você bate e volta. Conta como é que foi esse período de querer ficar num lugar, mas não poder ficar. Então, primeiro rola muitas histórias, né? Na internet, e assim, tem umas coisas que a gente vê, a gente fica meio puta, né? Em casa. Normal. É. Assim, se você pegar o japonês, ele é tipo assim, o que você fala... Tá valendo. Tá valendo. Eles são muito assim. Por que eles não quis, a princípio, vender, me vender pro Botafogo? Porque eles colocaram na cláusula que eu seria vendido por 20 milhões, né? O que todo mundo achou uma loucura. Mas você acha que os japonês são loucos? Exatamente, né? Por que eles estavam pedindo 20 milhões? Porque eles achavam e sabiam que você valia. Tá entendendo? Eles sabiam da minha qualidade. Então, tipo assim, as pessoas... Se for pra eu perder esse cara, tem que ser por 20. Tá entendendo? Como vinha... Pô, aí ele tem pouco número de... De... De gols. Mas o que eu criava lá, eu sempre fui um jogador de arraste. Então, nesse time mais, às vezes, eu descia um pouco mais pra poder construir o jogo. Mas não, o que eu fazia assim? É tanto que eu saio de lá sendo o maior driblador do... Então, eu tava muito bem lá. Tava jogando muito. Só que rolou uma situação que eu falei assim, ó. Eu não quero ficar mais aqui. Entendeu? Não quero mais. Tô cansado e tal. Quero ir pro Brasil. E aí, eles respeitam isso. O jogador não quer. E aí, me emprestaram. Você vai ficar 3 minutos lá e tal. E aí, quando o Botafogo falou que não queria me comprar, eu teria que retornar pra lá. E como eu já tinha falado com eles e o treinador lá também não queria que eu voltasse, e eu também falei que eu não queria voltar, eles respeitou essa opinião. Só que eles queriam que eu voltasse pra ser vendido pra outra equipe. Tinha outra equipe que queria me comprar e tal. Só que eu falei, se eu voltar pro Japão, eu não quero mais ficar no Japão. Se eu voltar pra aí, eu vou cumprir o meu contrato. Mas quando chegar no meio do ano, eu vou assinar um pré-contrato. E aí, foi quando surgiu o Fortaleza. Eu disse assim, não, eu pago tanto nele. Então, como já tava essa briga, esse clima... É, ficou muito a história de bastidores, né? Entendeu? Então, assim, ficou rolando uma briga por muito tempo. É tanto que eu perco toda a pré-temporada do ano de 2023. Eu perco. Por causa disso, né? Por causa disso. Eu fico em casa. Entendeu? Eu não joguei o Carioca e não joguei o Estadual. Cheguei no Fortaleza já no meio do Estadual. Sem pré-temporada, né? Ainda mais pra tua característica de jogo, a pré-temporada é tudo, né? Isso é. Isso eu acho que foi um fator... É tanto que quando eu chego no meio da temporada passada, eu sinto um problema de tendinista, né? No morada passada. Porque você não teve aquele mês de janeiro... Não tive. Aí eu fui, mas depois não consegui. E você volta pra cá e volta a 200 por hora, né? É. Extraordinário. Entendeu? Uma fase melhor até do que a de 2022. É, sim. É quando eu vou pro Fortaleza, nesse meio, né? O time já tava já... Encaixado. Já tava encaixado. Já tava jogando. O técnico já conhecia. Já conhecia. Aí você meio que perdeu um espaço, né? É, perdi um espaço. Aí eu tinha que começar do zero, né? Foi quando eu cheguei lá. E foi quando também o Botafogo falou assim, ó. A gente quer você de volta. A gente ainda quer você. E outra coisa também é o... O Marcelo Paes não queria me liberar, né? Um amigo também. Um cara que eu considero. Ele não queria me liberar. E não teve nada com o Roivoda, assim. Que a galera especula que nada. Ele é, pra mim, um ótimo treinador. Foi mais uma opção mesmo de... Um jogador que não tava ainda com ritmo. Entendeu? Só que ele ainda não conhecia... Eu tinha que conquistar o meu espaço lá, né? Acho que... E aí eu entrava alguns jogos. Dez, quinze minutos. Mas aí o Botafogo me queria. Eu falei com eles que eu queria sair e tal. Foi quando o Paes também me ouviu e me liberou pro Botafogo. E a gente tem um VT aqui dos seus gols. O que a gente vai botar agora? Biluno vai passar. Esse gol é o primeiro, né? É, o primeiro dele. Segunda rodada, né? Segunda rodada. Primeira rodada é Botafogo São Paulo. Segunda rodada é Botafogo Bahia na... Segunda-feira. É, numa segunda-feira, oito da noite. E tem um caráter muito especial pra você jogar na Bahia, né? Jogar em Salvador. Ah, tinha uma galera lá. Tem até a repercussão, você e o Danilo Barbosa, né? Assim, que estavam ali jogando diante da sua gente, né? Da sua gente, foi muito da hora. Isso aí já é... América Mineiro. Trigésima rodada por ali, no segundo turno. Esse aí já é o jogo seguinte, né? Botafogo Fluminense. Botafogo Fluminense. É o jogo anterior, né? É, o jogo anterior. Esse drible é sensacional também, né? Que o goleiro parece que vai... Será que ele vai cair? É. Aí agora já estamos na temporada 2024. Gente, cara. Começou a 200 por hora. É. Você começa ajudando na ala direita, né? Isso. E ainda consegui fazer... Fez gol de cabeça, de perna esquerda, de perna esquerda. Perna direita. Você é um cara que a gente vai ter aí, ó. O gol de cabeça também. É um cara que é versátil nessa forma de fazer gol, né? A gente até brinca aqui nas transmissões. O número de vezes que você leva da direita pra esquerda sendo destro, acho que impressiona até os adversários, porque você chuta, ó, cavando de canhota, você chuta com a esquerda, talvez em números, né? Absolutos, né? Em quantidade de vezes, mais do que com a perna direita, né? É. Em quantidade de chutes num jogo, você chuta mais com a esquerda. É, depende. É porque também os caras marcam muito minha direita, né? Como eu sou 10. Então, meio que... Você precisou adaptar, né? É, assim, como eu tô jogando no lado direito, eu tenho que conseguir enganar o marcador. Então, geralmente, ele vai... Achando que você vai levar pra fora. Pra fora. É quando eu consigo balançar e levar pra esquerda. Que é, inclusive, um dos gols, né, no jogo contra a equipe do Bragantino. Você recebe na linha lateral quase o arremesso da mensuade e vai trazendo pro meio, pro meio e você vai ganhando ângulo, né? É, é. Mais ou menos. E qual o seu gol que você acha o seu gol mais bonito? Cara, é... É muito difícil essa. Assim, um dos mais bonitos que eu acho, eu achei esse que eu fiz contra o primeiro. Achei bonito pra caramba. O segundo também, cara, é difícil. Esse é o nosso. Tem um gol meu no Japão, você colocar, eu acho que é contra o Shimizu. Eu tava no Yokohama. Yokohama vs Shimizu. Que eu pego do meio campo, cara. E dripla todo mundo? Nossa, driblando todo. Vou aqui, driblando, depois eu pedalo assim, corto e a bola bate na trave mesmo. Aqui a gente brinca muito nas transmissões que você ainda vai fazer esse gol pelo Botafogo. Você já fez umas quatro arrancadas dessa aqui. No jogo contra o Palmeiras, você até faz o gol. Você dribla todo mundo e aí você vem lá da bandeirinha de córnea na direita, driblando todo mundo, você toca pro Tiquinho, o Tiquinho chuta, o Everton dá rebote e você empurra. Mas assim, você já fez esse ano no Carioca que você dribou uns seis caras. E aí quando você ia chutar, veio um sétimo e te bloqueou. E a gente na transmissão fala, cara, esse gol, Puskas, teu, ainda vai sair com a camisa do Botafogo. Porque o número de vezes que você pega e arrasta uns quatro, cinco adversários é uma quantidade absurda. Assim, tá faltando só essa chance clara de chutar depois, né? Porque sempre vem muita gente, né? Muita gente. Quando você olha, você se sente, com certeza você já viu aquele lance do Denilson na Copa de 2002 contra a Turquia. Seis turcos atrás do Denilson, ele com a camisa amarela, uma poção de camisas vermelhas atrás dele. Com certeza você se sente assim em vários momentos, né? Sim. E quando você, às vezes, como minha jogada é de muita explosão, você acaba chegando cansado também, às vezes, pra finalizar, né? Perde a perna, né? É, você perde a perna e aí você perde um pouco o sentido, a hora certa. É diferente de quando você chega inteiro, né? É sério inteiro. Pô, aí você já sabe o que vai fazer, seu cérebro tá ali, né? Tá, e no início a gente tava falando, né? Até falei brincando, né? Júnior Santos, Berimbau, Jacaré, Raio. E o porquê do Jacaré, assim, claro que a comemoração explica um pouquinho, mas internamente nos bastidores foi a turma que botou o Jacaré em você, alguém específico, algum jogador te apelidou, hoje em dia você já aceita? Foi o Tiquinho, velho. Ah, Tiquinho. Mas, assim, ele falou, aí eu fui e fiz uma brincadeira, comecei a falar assim, ele falou assim, mano, você tem que arrumar uma comemoração, mano, que você faz o gol, comemora de qualquer jeito, aí eu falei, ah, beleza, eu vou arrumar. Aí fui e fiz um... Falei, ó, Tiquinho, minha comemoração, brincando com ele. Dali começou. E tem esse vídeo de você fazendo o Jacaré com o Tiquinho. É, esse mesmo. Aí, ó. Aí, vê se... Você quer comemoração, Tiquinho? Toma, um jacaré pra você. Ai, ai, mano, esse cara é muito engraçado. Sensacional, sensacional. E a sensação de ser o maior artilheiro da história da Libertadores do Botafogo? Esse começo de ano é algo extraordinário pra sua carreira, né? É, nossa, estou muito feliz, cara. Mas também me mantenho também com os pés no chão, trabalhando bastante pra nunca deixar, tipo, achar assim, tá bom, tá bom. Sempre me esforçando mais. E como é que você lida com a pressão, né? Você falou de, nessa época, de ter voltado pro Japão, ter olhado as coisas na internet. Você vê as postagens, você leva mais na brincadeira, às vezes te irrita um pouco. Como é que você lida com essa pressão? Não, assim, no começo... No começo eu levei até na brincadeira, assim, porque eu falava assim, não, eu sei o que eu represento, entendeu? Mas, assim, depois ficou algo meio que folclórico. Então, tipo assim, eu tinha que jogar bem todos os jogos. Eu tenho que jogar bem todos os jogos. Eu não posso errar um passo, tipo, ou eu não posso, entre aspas, não posso não. Pra muitas pessoas eu não podia errar um passo, eu não podia estar num dia mau, assim. Tinha que estar, todo jogo, ou era craque ou baga. Foi até a música que fizeram com você na paródia. É, por isso que no começo eu achei, assim, resenhei um pouco. Mas depois eu, tipo, eu achava que as pessoas, algumas pessoas, não me davam o valor devido. Tipo, eu penso assim, entendeu? Porque eu trabalho, eu me esforço, entendeu? Eu acho que eu jogo bem. Então, essas coisas, assim, um pouco eu ficava... Aí você jogava cinco jogos bem, aí quando você jogava um jogo mais ou menos, aí o pessoal descia além e você não achava justo, né? É, não achava justo, entendeu? Mas também não interfere em nada em minha vida, assim. Sempre penso no trabalho, no foco, agradeço as pessoas que sempre trazem uma palavra de motivação. Eu sou bem esse cara, assim, sempre motivando meus amigos, meus companheiros, sempre com positividade, eu gosto sempre de... Você tá sempre rindo, né? É, sempre coisas positivas. Isso, sempre coisas positivas. Ah, ontem foi ruim, já passou. Vai mudar em quê, cara? É, eu pensava não, já passou. Então, vamos melhorar, mano. O que é que a gente pode melhorar? Então, vamos... Eu comecei esse podcast falando isso, né? Você é um cara muito querido, você é um jogador muito querido, tanto pela comissão, tanto pelos seus companheiros, tanto pela torcida, todo mundo tem um carinho especial por você. A gente tem um vídeo aqui, mais um vídeo, gravado aqui especialmente pela Botafogo TV. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Xuxu, sou maçoterapeuta e técnico de enfermagem do Botafogo. Estou aqui para falar um pouquinho do Junior Santos. O que é isso, guerreira? Não pode ter esse guerreiro. Fala, galera. Eu sou o Petrus, auxiliar administrativo. Junior Santos é cara amigo, cara, parceiro. É brincalhão, né? Levanta a nossa astral que chega todo dia brincando. Toda hora, toda hora, toda massa. Ele é o verdadeiro guerreiro mesmo. É, um guerreiro. Parceiro da vida aí que a gente arrumou, entendeu? Pô, a gente boa pra caramba, trabalhador, profissional e deixa todo mundo feliz aqui. Guerreiro, toda hora. E bastidores do Botafogo, né? Você se dando bem com todo mundo, muitas brincadeiras. Aposto que tem várias histórias ali do elenco, né? Eu tenho, inclusive, uma pergunta, depois que ele responde essa, sobre bastidores. Não sei se você vai gostar da pergunta, mas vai ser resenha. Mas responde a dele primeiro. Tá. Ah, é sobre as resenhas que rolam nos bastidores, né? Deixa eu lembrar de uma resenha aqui. O Tiquinho deve ter várias, né? Nossa, o Tiquinho... Enquanto você vai pensando, eu vou lembrar uma que tem, com certeza, durante muito tempo o pessoal da Botafogo TV tava produzindo uns vídeos de brincadeiras e perguntas internas do elenco. O Tietchan foi eleito o mais chato e você foi eleito o que mais quebra na hora de se vestir, de se arrumar. Como é que você encara esses jogadores falando que você se veste mal? Isso é verdade ou é intriga da oposição? Assim, a intriga da oposição. Então, o que é que acontece? Eu tava passando por um processo onde eu tava vestindo umas roupas realmente fora do padrão, mas uma calça, um negócio assim, entendeu? E aí os caras aproveitou pra tirar sato. Esses caras gostam de tirar sato. Mas é intriga da oposição, não quebra não, módulo. Não quebra não? E o Tietchan é o mais chato mesmo? É, com certeza o mais chato, mano. E o mais feio, né? Que tem sempre essa resenha também. Fala, responde essa. O mais feio é... Não vai deixar ninguém. Vai perder um amigo? Diz só a posição, diz só a posição. Lateral esquerda. Lateral esquerda. Já dá pra saber. Tem uma pergunta sobre essas histórias da comissão técnica. Vamos botar pra você. Boa tarde, galera. Aqui é o Alex, roteiro do Botafogo Profissional. Pede o Júlio Santos aí pra contar aquela resenha o abacaxi do tio dele que sumia lá na plantação dele lá. História boa do Júlio. Vocês vão morrer de rir. Quero saber essa. Então, é porque quando você se apresenta, né? Você tem que contar uma história ou cantar uma música, né? Aí eu contei a história do meu tio, né? Falando com ele que meu tio, ele... Ele plantava abacaxi, né? Aí plantava muito abacaxi e tal. Aí o abacaxi dele começou a sumir. O abacaxi começou a sumir e tal. Aí ele falou, pô, vou dormir até... Vou ficar até de madrugada aqui vigiando pra ver quem tá roubando o abacaxi. Porque como ele chegava cedo, né? E saía de tarde. Quem tava roubando, tava roubando. Madrugada, certamente. Aí ele foi dormir lá, levou uma arma e tal. Mas no interior o pessoal anda com aquelas espingardas. Aí foi dormir lá e tal. Aí não achou ninguém, né? Não viu ninguém. Aí quando ele vai olhar assim... Aí tá vendo o abacaxi indo pra um tronco. Um tronco grandão. O abacaxi, na hora que ele vai olhar direito, assim, as abelhas carregando o abacaxi. Colocando no tronco. É, pô. Pegando o abacaxi dele, pô. Colocando no tronco. Caraca, mano. Ele aí foi lá perto pra olhar, entendeu? Ele olhou, mano, as abelhas fazendo mel com o abacaxi, mano. Que loucura. Eu tô falando, mano. Que loucura. E ele foi pra soltar o aço pra cima do possível. Olha, roubado pelas abelhas. Caraca, mano. A união faz a força, mano. Cada abelha pegava uma graminha, mano. Pegava o abacaxi e levava, velho. Cada um pegava um pouquinho, tá vendo? Imagina a quantidade que não tinha de abelha, hein? Assim, a quantidade de mel que ele fez. É, que produziu, né? Pois é. Alguém se deu bem nessa. Mel com abacaxi, lá. Aí uma receita aí. Aí foi essa resenha que eu cortei, assim, os caras deles. Você não quis cantar nenhuma música? Preferiu? É, eu preferi contar piada só pra... Só pra soltar, né? Só pra dar resenha. Falando em resenha, tem um recado de um jogador bem resenha. Pra você na tela. Fala, meu parceiro Júnior Santos. Agora eu tô aqui só pra falar coisas boas. Te parabenizar pela pessoa que você é. Pelo jogador. Todos do elenco, a gente... Nós gostamos muito de você. Você sabe o carinho que todos têm por você. E a gente fica muito feliz e orgulhoso de ter uma pessoa igual você. No elenco do nosso fogão, tá? Tamo junto. Tu sabe que eu sempre sou chato com você, mas agora eu tô passando pra te dar uma moral. Sabe o quê? A gente te ama. Só uma coisa que você tem que melhorar muito é o seu estilo. Porque você sabe, Pivete, que você tá muito atrasado nisso aí. Valeu? Um beijo. Nossa, que cara é esse? Todo meu amor. Valeu. Voltou no teu estilo aí. Tá vendo que ele é chato? É por isso. Mas ele mesmo admite. Eu sou chato com você, mas eu te amo. Pô, esse é muito chato. Todo dia que eu chego, ele... Mano, seu estilo tá muito ruim. Você foi eleito ano passado, né? No vídeo da... Mano, é ele que fica puxando esse negócio. Meu, é normal. Tem jogador lá que quebra mais que eu, meu. Mas ele... Todo dia que eu chego, ele tem que cornetar a minha roupa. Independente com a roupa que eu chegue. Tem um vídeo do Tietchan, aliás, cornetando a sua roupa. Vamos ver. Fala, Will Smith! É, Will Smith! É, Will Smith! É, Will Smith! Olha aí! É, Will Smith também? É outro apelido? É, eu sei. Você tava falando aí, o ator norte-americano. Pô, sensacional. Mas, assim, eu discordo. Você usa uma roupa também. O estilo dele não é lá muito tranquilo. Isso é ter estilo. Quando alguém te chama de não estiloso, é porque você tem estilo. É. Não sei se eu concordo com essa afirmação. Mas a moda é assim, não é concordar. É uma coisa que... É um fato. É real, um fato. É, então. A moda em cima não é em cima da camisa branca com calça dívida. É em cima do Gilmar Santos. É, você até seguindo... Você até tava falando sobre o Tiquinho, né? Que ele é um cara muito resenha e tal. Até incluindo o Tietchan nessa resenha toda. Quanto mais a pessoa brinca contigo, é sinal de que ela tem carinho por você. Que ela gosta de você. Queria que você falasse sobre essa relação sua com o Tietchan, que falou do vídeo. E depois, se possível, com o Tiquinho também. Que me parece assim... Claro que você é próximo a vários jogadores do elenco. Mas esses dois, eu tenho a impressão, vendo de longe, que você é muito próximo dos dois. Sim, não, eu brinco normal. Todo mundo eu sou... Resenha. Sou resenha, é. Com ele, com o Tiquinho. Com todo mundo. Eu brinco com todo mundo. Com os funcionários. É, tipo assim, eu sou um cara alegre, meu. Eu chego lá, eu chego já perto do mundo da galera. Aí vão falar comigo, discute, começa a brigar. É só assim, eu chego e estou mutuando assim, mas brinco com todo mundo, normal. Na resenha. Mas assim, pô, é um grupo, um grupo muito bom, meu irmão. É muito bom de trabalhar. É gratificante chegar para trabalhar, entendeu? Uma energia muito boa que tem ali, funcionários, jogadores. A gente está sabendo, aliás, a gente falou até antes aqui sobre a história do começo da carreira do Júnior. A gente está sabendo se esse é um novo contrato. Vai ver o vídeo agora do seu novo contrato. Novo contrato? O que é isso? Tem um novo artista lá na The Onda Record, na minha produtora. Isso é brabo, hein? Um artista que faz gol. Olha isso. Olha essa resenha aqui, fio. Ó. E aí, fio, velho. Se liga nessa improvisada aí que eu vou mandar. MC G15 está de volta nas áreas. No Rio de Janeiro, volta não pra quebrada. De tarde no Muto Santo. Ele já vai gravando. Um rap bem legal, com a música bem louca. Que ele fez, representando a pula toda. Estamos aqui, estamos na moral. Cala a boca, Zé. Seu animal. Estou mandando uma improvisada. Ao vivo, mano. Por favor, respeite a quebrada. Estou aqui falando. O moleque G15. Tamo junto nesse hit. Aí, mapoeta, o cara é bravo. Glorioso Júnior Santos. Mano, ele é bravo. Ele manda um jepezinho pra mim aqui, cantando. E rima pra caraca, o maluco, pai. Mandou um aqui de cinco minutos. Vou deixar só um pouquinho. Tá mudando, tá mudando. Essa era é terrível. Muito sofrimento para quem está perdido. No mundo do vício, alguma coisa te prende. Essa era é pra quem ilude. É a serpente. Olha o verso do mano, pai. Vou te falar. Talento nato, hein? Já contratei pra der onda. Tamo junto, Júnior. Bravo. Que isso, hein? Rapper Júnior Santos. Rapper Júnior Santos. O improviso. O improviso não é só dentro de campo. Fora de campo também. É. Na minha infância, eu ficava com os moleques lá na quebrada onde eu moro. Lá fazendo rap, cantando. A criatividade também. Era. A gente gostava de fazer. Fazia na rua também. É da hora. Eu fui e mandei pra ele. Hoje ia fazer um pra gente, né? Pra Botafogo TV. Agora. Por favor, Botafogo TV. Será que vai ter esse improviso agora? Quem sabe faz, né? Tem Gabiru e Cadu. Gabiru e Cadu já dá pra facilitar. Mas tem que jogar um toque. Um ritmo? É. Putz. Caraca, eu sou totalmente... A minha vida, no aspecto musical, é um zero à esquerda. Não, pô. Não tenho ideia não. Quer que jogue aqui alguma coisa? Ah, jogar no celular. O que você quer que bote aqui, vai? Qualquer coisa. Batida. Batida de... De rap. De rap. Então vamos lá. Vou botar aqui no YouTube pra você. Eu sou mais do rap. Então vamos lá. Eu sou do rock, mas o rock tá ligado ao rap também. É. Bastante. Porque os dois têm o mesmo... Tá me sacaneando aqui, chamando de roqueiro. Eu sou roqueiro, mas eu acho que o princípio é o mesmo. Vamos lá. A ideia é a mesma. É o podcast... É o podcast... É o Botafogo Podcast, Gabiru e Cadu. Aí você... E tem... Tem aqui... Enquanto isso, a gente... Ah, chegou, chegou já. Chegou, chegou. Essa? Cadu e... Gabiru. Gabiru e Cadu. Aí, ó. Pegar o ritmo. Será que ele vai mandar mesmo ao vivão assim? Que isso? Bora ver, né? Na criatividade? Tô aqui no podcast com Cabiru e Dudu. Se liga aí, moleque, os moleques Zona Sul. Então estamos aqui, mandando improvisado. Mandando um recadão para todos aliados. Todo mundo que tá vendo, estamos ao vivo. Se liga aí, moleque, que tá correndo perigo. Então vamos assim, vou passar a visão. Junto com Cadu, tamo junto, meu irmão. É a TV do fogão, isso aqui é seleção. Mandando esse rap para a multidão. Então, meu irmão, vamo aí, tamo da hora. Tamo fazendo nossa história. O fogão evoluindo cada dia, dia a mais. John Textor chegou, ele é o nosso pai. Se liga aí, então. Tamo junto aí, fogão. Cada dia crescendo nessa geração. Os moleque da quebrada, tudo querem que é do fogo. Se liga aí, moleque. Tamo junto de novo. Crescendo cada dia, evoluindo mais. O fogão vai tirar a sua paz. Estamos aqui, já representando. E nesse rap, eu estou mandando. Vou mandar um recado. Para todos os alvinegros. O fogão é verdadeiro. Tamo junto desse jeito. Olha. Excepcional, velho. Realmente, a galera... Ao vivo, hein? Agora vai ter que aplaudir o Júnior Santos, não só pelos dribles, pelos gols e pelo improviso. O Júnior Santos vai para a carreira musical. Isso aí, de repente, você já tem... Claro que você tem muito futebol ainda para jogar, muita carreira pela frente. Mas você já começou, em algum momento, a pensar no futuro de incluir o rap depois da bola? Você tem talento. Eu não sou lá muito... Mas assim, só de ter criado aqui, sem plano, sem roteiro, já dá para ver que você tem um dom para isso também. Ah, eu gosto de escrever umas músicas de conscientização. Legal. Quer ver? Quer eu mandar um trechinho de uma que eu tenho escrita ali? Já tem escrita? Vai. Exclusivo para o Botafogo. Pode pegar, pode pegar. Vai lá pegar. Joga aí essa batida. Essa batida mesmo, Tchê, já ficou legal? Nossa, isso aqui vai explodir. Essa já está escrita, então. Não, mas ela ainda... Ela não está feita ainda, não. Eu estou terminando de fazer ainda. Está ainda na preparação? Vamos ouvir aqui, ó. Então, se você estiver pronto... Aí. Ó, se eu... Se eu meio que gaguejar, é porque ela ainda não está pronta, mas tranquila. Não tem melhor problema. Exclusivo. Aí, ó. Botafogo Podcast para vocês. Junior Santos Records. Para e para de observar e fazer uma reflexão. Será que estou andando certo no meio da multidão? Se sou falho, pecador, encheio de imperfeição. Mas tem um Deus que protege e coloca sempre a mão. Mas se mundo é muito louco, muitos vilos de ilusão. Colocaram muitas bombas, foi na mão do cidadão. O sistema é pesado. Aumentaram o nosso cargo e colocaram alguns palhaços para fazer a distração. O meu povo está sofrendo muita má administração. Assaltaram o nosso povo sem ter arma, meu irmão. Uns não têm conhecimento e tomam errada decisão. Mas nos ensinaram errado, não passaram a visão. Minha letra é consciente, nada de ostentação. Ser exemplo por moleque, essa é minha missão. Pego a realidade, hoje é esses barracão. Sonhando em ter vida boa, mas não tendo condição. Aprendendo com a rua, toda discriminação. Algozindo pelo errado e sonhando em ser patrão. Vim aqui pra te falar e mostrar outra opção. Se formar e trabalhar para ser um cidadão. Ter seus filhos, uma família, essa é a base que Deus quer. Vai andando no sistema, se tu for um Zé Manoel. Trabalhando o dia inteiro, outro cheio de dinheiro. Se não tiver consciência, você vai andar de ré. Não recuo pro sistema, meu segredo é a persistência. E mantendo a fé em Deus, chega onde tu quiser. Vou quebrando essas barreiras, eu só vivo pela fé. No meu bilhão te incomoda, sai da frente e não se quer. Tenho um alívio que ande... Poxa, que isso, hein? E que fôlego também, né? Que fôlego, além da criatividade. E assim, prestando atenção na letra, é meio que um pouco da tua vida, né? É. É uma história um pouco que você retrata a vida de muitos. Mas acho que o eu dessa música, assim, principal é você, né? É. De fugir das tentações, de colocar no caminho. E tem também um quê? Religioso, né? Você também tem toda essa participação com a religião. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Acho que a letra até deixa essa porta aberta para mostrar como é que você é fora de campo também, nesse sentido religioso. É, como eu falei aí, né? A gente vive num mundo assim que... Todo mundo é perfeito, né? Tipo, é de social. Aproxima um pouco. A gente vive num mundo assim que, aparentemente, as pessoas parecem perfeitas, assim, nas redes sociais, né? Sabemos que não é isso que acontece no dia a dia. Na vida real. Na vida real, né? A gente somos imperfeitos, somos falhos, mas a gente tem que ter sempre fé em Deus, entendeu? Então, a coisa que eu sou muito aí é para esse lado, assim. Sempre colocando minhas confianças todas em Deus, entendeu? Pô, letra maravilhosa. Mano Brown, sinto muito, já era para você. Você vai animando a delegação para o jogo? Já, já é. Tem um videozinho aí sobre isso. Não passa nada. E tocar de lá. Vamos para cima. Vamos arrebentar. Dá bola no tiquinho. Amor, 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 amor. Ele não está sozinho. Bota para a esquerda. Bota para a direita. Da onde ele botar só a seta na gaveta. É importante a seta na gaveta. E os caras, é uma resenha. Os caras vêm na resenha. Bota ele. O Eduardo ali ficou com um sorriso de orelha a orelha. O nosso shake. É muita resenha. A gente tem muita resenha nessa aí. É porque cada viagem, cada deslocamento, vocês têm que quebrar um pouquinho o clima, né? Sim, é. É até para dar uma relaxada, né? Tem muita gente que vai ouvindo cada uma a sua música no fone. Cada momento. Tem hora para tudo, né? Tem hora para tudo, é. Eu, quando vou direto para o jogo, eu gosto de ouvir no fone. Muitas das vezes, quando a gente ganha o jogo, que é fora assim, que a gente vem naquela resenha. Depois de uma vitória, aí sai o rap. Aí sai, né? Mas quando você está indo para o jogo, no teu fone, é o que? É rap ou você ouve... Depende de um rap, assim. Depende do dia, do adversário, do momento. É, mas assim... Certíssimo. A gente tem uma brincadeira agora, já estamos chegando perto do final, sempre agradecendo o seu tempo. Pois é, eu ficaria aqui até de madrugada. Fogo rápido. É um quiz, você responde um ao outro, se você quiser explicar, mas é fogo rápido, eu começo um, depois o Cadu vai outro. Espanhol ou inglês? Inglês, mas nenhum dos dois. Chutar com a esquerda ou chutar com a direita? O que estiver na frente é pau. Jacaré ou crocodilo? Jacaré. Trovão ou raio? Raio. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Essa acho que vai te complicar, talvez não. Carnaval do Rio ou de Salvador? Ah, complicou, imaginei. Tipo assim, eu só curti o de Salvador, entendeu? É, então vai acabar sendo Salvador por eliminação? Eu tenho vontade de ir para Salvador, para o Carnaval algum dia. Cara, tem um mic mesmo de um... Eu gosto. Quem curte o Carnaval? Quem é mais bonito, você ou Tiquinho? Eu. É. Aí não dá nem para discutir. Não tenho. Nem parou para pensar. Tiquinho tem seu talento. Não, aqui, nada. Agora outra, mas eu acho que não tem talento. Não. Latinha? Não. De latinha? De lata, não. Não tem? Só quebra. No pé, lindo, mas... Você até num gol na Libertadores, ele te dá um passe absurdo, e aí você vai comemorando, você é pi! Resume o Tiquinho, né? Ele é pi. Ele bota para F. Ele bota, ele bota. Então, vambora. Essa eu acho que é fácil para você, né? Rap ou pagode? Rap. Praia ou shopping? Morando aqui no Rio. Praia. É, porque lá na Bahia, Salvador, as praias do Nordeste são boas. Eu prefiro a praia, mas eu tenho ido mais no shopping do que na praia. Por quê? É muito assédio na praia, se você for? Não, não. O pessoal respeita bem? Não, é porque eu não gosto, eu fico em casa. Prefere ficar mais com a patroa? Mas eu gosto de ir na praia, assim, é. É um lugar assim. Você é mais caseiro aqui, não é? É, sou, sou. Bom, então a gente está chegando ao final, infelizmente, porque por mim eu passaria o dia inteiro aqui. É, dava para conversar muita coisa ainda. E sempre agradecendo e te dando parabéns. E agradecendo também por eu como torcedor, por nós como torcedores, quem está vendo de casa. A dedicação que você tem, né? Acho que não é à toa esses vídeos que a gente viu, o carinho dos funcionários, o carinho da torcida. A sua história de vida, a sua... Você ter chegado até aqui nos causa muito orgulho. Ver você fazendo gols, ver você correndo sempre atrás, independente se está fazendo gol ou não. Então, isso é o que o torcedor gosta, isso é o que o torcedor quer ver. Então, eu agradeço aqui em nome de todos nós, né, Cadê? É, com certeza. Eu acho que uma das tuas principais virtudes dentro do campo é a tua capacidade de tentar, de sempre aparecer. Acho que essa é uma das tuas grandes virtudes, né? Porque vai ter dia que você não vai estar tão bem, mas uma coisa você vai garantir, né? Você vai se entregar, correr, lutar, dividir, trombar. E não vai ser por falta de tentativa, né? Acho que essa é uma das tuas grandes virtudes. Você representa a gente dentro de campo. É muito bacana ter a oportunidade de narrar teus jogos. de vibrar com teus gols, viver a torcida, cantar teu nome. Então, segue por esse caminho. Tua história foi muito bem construída e você ainda tem muita coisa para dar para a gente. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Tem presentinho. Opa, opa. Você dá tantos presentes para a gente, nada mais juntos. Ah, isso sim. Eu gosto de ganhar presente. Presentinho, vê aí o que você acha. Vê se está do seu agrado. Nossa, gostos. Aí. Tem para todos os gostos aí. Tem muita coisa bacana. Não, eu sou um cara assim. Eu fico muito obrigado, de verdade. Que é isso. Fico muito feliz, ganho um presente. Fico mais feliz ainda. Ganhando qualquer coisa. Vamos embora. Então, que sirva para te iluminar nas jogadas, nos dribles. E você está devendo a gente esse gol driblando 5-6. Que a gente vai derrubar a emissora. Novo estúdio. Vai abaixo quando você fizer esse gol. Você vai lembrar da gente. Vocês me perdoem se eu fizer isso. O tamanho da minha barriga ainda não chegou ao normal. Então, ainda é perigoso o Júnior Santos fazendo esses dribles todos. Eu posso quebrar alguma coisa, mas está perdoado, né, Júnior? Tá, tá. Mas vamos sim, que foi em Deus, fazer esse gol aí. Júnior, obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Galera de casa, muito obrigado a todos pela audiência. Sempre deixem o like. Ajuda muito. E só para finalizar, um recado para a torcida. Mandar um abraço para a torcida. Tem nos apoiado, tem nos passados positividade. Fizeram festas lindas aqui dentro do estádio. Que fez com que nossa confiança voltasse. Continue nos apoiando aí. Que a gente vai estar dando a vida dentro de campo aí por vocês. Tamo junto. Cadu, vamos nessa. Um abraço, meu amigo. Vamos até a próxima. E que a gente siga esse novo momento do Botafogo. Nessa nova fase da Botafogo TV. E com jogadores em campo representando. Como o Júnior Santos faz. Como todos os outros fazem também. É uma honra, um privilégio. Espero estar junto nos próximos também. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí